E as escolas municipais comemoraram hoje o dia da Proclamação da República. No CEMEM Maria Lígia Bertoncini Leite, no Residencial Prado, houve hino e muito patriotismo entre as crianças. A preparação para o ato cívico começou bem cedo no Centro de Educação Municipal, professora Maria Lígia Bertoncini Leite, no Residencial Prado. Bexigas com as cores da pátria foram distribuídas entre as crianças. Em seguida, elas deixaram as salas perfiladas, junto com as professoras. Algumas, com os rostos pintados, cantaram com orgulho o hino nacional. Em seguida, com o mesmo respeito, cantaram o hino de Votoporanga. Com o chapéu na cabeça, o marcha-soldado foi apresentado por uma turma. Segundo os professores, as datas cívicas e o amor pela pátria precisam ser celebrados. É nesse momento que as crianças recebem noções fundamentais de cidadania. É de grande importância para a criança, né? Porque desde pequeno, eles já vão adquirindo esses hábitos de civismo, de patriotismo, e de cidadania mesmo, de amor ao próximo. E todas as datas, as crianças vão cantando, indo, aprendendo o porquê de cada símbolo que foi retratado aqui. A diretora explica que o patriotismo é tratado em sala de aula, dias antes das celebrações cívicas. Toda data comemorativa é trabalhada em sala de aula, anteriormente, né? Então, tudo isso que já teve aqui, na verdade, é um fechamento de um trabalho, né? Cada símbolo é trabalhado na sala de aula com o professor, o porquê da bandeira, o porquê de cada hino, de cada data específica. E aí, cada sala organiza uma apresentação para ser apresentada para todos da escola. E as crianças aprovam a iniciativa. Eu gostei de que os outros cantaram. Eu sinto emoção. Então, você gosta do Brasil? Gosto. Eu fico feliz.